e aí galera mais um vídeo aqui do canal memória games e hoje pessoal vou tá aqui ensinando vocês como mudar a skin do seu minecraft pocket edit para androides olha pode ser você pode mudar a skin dele para qualquer versão qualquer versão mesmo pode ceder da 6 até 0.10.0 de 2 agora galera o programa que eu uso para mudar a skin é o autodev tools eu vou tá deixando ele aí na descrição para vocês baixarem e depois de ter baixado ele vocês instalam instalam aí vocês abram aí você vai tá aqui né escolhe aqui pt que é português bota aqui apk e aí vai aparecer essa tela aqui você aperta enter vai começar a carregar essa tela e aí pronto vem no meu computador procurei seu disco local c abre vai ter que autodev tools abre vai tá aqui a pasta minecraft pocket edit é um 0.10.0 bode 2 e tá mesma coisa ó aí você abre aí você vem assets imagens mobs aí vai tá aqui ó char que é o steve aí você apaga ele aí você procura sua skin que você tiver em png viu se for outro jpg não pega ó eu tenho que mescão png copia e aí você cola aqui você também pode digitar vários modos tudo até até cela aqui ó ó aí aqui na sua skin você escreve o chá é nomeia aí pronto depois de você ter feito isso você vem recopilar vai lá de novo na pasta aí essa pasta aqui que foi decopilado você segura ela rasta até aqui pressiona enter e aí você pode ter visto aqui que criou uma pasta criou agora a pasta você espera que fechar pronto você vem ó você tá aqui né na pasta do deve todos é você abre a partir do minecraft e aqui em dist vai ter a pasta aí vai tá aqui o apk com a skin já mudada mas porém ainda não vai pegar a sua skin se você instalar lá vai dar erro a outra coisa que você deve fazer é em assinar seu apk aí você clica arrasta o apk até lá pressiona enter aguarda pronto depois que você tem isso feito isso o apk não vai ser mais esse ó você pode até apagar você volta tudo de novo no meu computador né vem dias colocar o c autodeve tools vai ter bem aqui ó my new signem apk sempre vai ter esse nome eu vou até renome aqui ó pronto renomei ele agora vou é só você colocar no seu android instalar eu vou mostrar lá passo a passo eu vou copiar ele aqui vou botar no meu celular agora vamos lá para o meu celular o pessoal já que você no seu celular aí eu usar até desistalei meu minecraft ó não tem mais minecraft aqui você vem meus arquivos onde você sabe você minecraft eu savo ele lá vocês viram eu vou botar no meu nome editado skin vou instalar ele instalar ele instalar ele instalar ele ó você abre essa minecraft eu vou aqui no meu mapa isso daqui não é baixado viu galera isso daqui não é baixado viu galera pronto ó minha skin já tá aqui ó ó minha skin memória games pois é galera o tutorial de de hoje foi só isso mesmo tomara que eu tenha ajudado vocês deixa aí se eu gostei se inscreva se no canal era só isso mesmo um abraço e fui tchau